e fala pessoal beleza e aí bora lá para mais um vídeo é isso aí pessoal aqui na minha região deu uma chuva aí eu vim aqui naquela represa que eu fiz um vídeo e gravei um vídeo dela seca né eu vim aqui eu vim aqui conferir ver se tinha pegado uma aguinha mas tá pior secou foi mais ainda aqui próximo da cidade aqui aí que secou mesmo agora tem que chover muito para dar água vou mostrar ela aí para vocês verem é isso aí é isso aí pessoal deixa eu pegar aqui um ângulo melhor aqui um ângulo ângulo a lagartixa e rima no cupim o jacaré tá querendo água o jacaré lagartixa pessoal dá uma hora aí nesse buraco aí a gatilha não tem moradia aí pessoal a represa é essa aqui até que ainda pegou uma aguinha assim bem pouquinha é mas pegou e aí eu quero mostrar para vocês é a outra aqui ó que tinha bastante água e agora tá seca e olha aí pessoal e aí agora que secou mesmo e aí e bora mais para frente olhar para o chão ver se não tem cobra o cão ver se não tem velocidades veio é o poupilha acho então tá tomando aqui a minha netona lá vai salvar o galho a lá ar pessoal não dando meteu a reta escaladeira lá fez um buraco lá não sei pra quê antes também tia de ter três dias instculo e ele está tudo morto e não morto não tá né aí que sobreverbe Olha lá, o peixe bateu lá. Podia ter trazido um anzolzinho aí, esse pegava um peixinho, né? Ai, ai, depois... Olha o tamanho daquele peixe que bateu lá no urso. Deixa eu vir daqui assim. Ai, tem traíra aí ainda, pessoal. Ainda tem traíra aí. Bora pular isso aqui. Que saracura lá. Que saracura lá. Então é isso aí, ó. O pessoal abriu aqui. Olha o gavião. Carivó. Ah, agora entendi. Capacete vem aí. Agora eu entendi. Aqui tem uma encarnação, pessoal. E a máquina veio por aqui, ó. Aqui tem uma encarnação, olha aí. Olha o registro aí. Olha que tanquinho bom pra criar peixe. Eu acho que é pra isso que eles fez aí. Eu conversei com a dona dessa terra que ela disse que ia fazer uns... Uns tanque aí pra criar peixe. Olha aí. As galinhas lá na frente. Tem um galo bonito lá. Deixa eu ir lá filmar ele. Olha aí. O galo, já foi embora. Tá ali. Ó. Pipipipipipipi. Tão brabo. Olha que galo bonito. Olha que galo bonito, pessoal. O galo vai correr. O galo vai correr. Foi pra sombra. Olha aí a cidade ali, ó. Perto, perto, perto. É isso aí. É isso aí. O galo que abriu agora foi no 12. Tava com tempo fechado pra chuva. Vamos lá. E aí pessoal, encontrei aqui um punhado de seguidor aqui, seguidor pra caramba, mas não vou querer esse seguidor aí não, olha, achei mais outro, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, tanto seguidor aqui, quem quiser bastante seguidor, é só vir aqui. E aí pessoal, olha os seguidor aí, só que esses aí eu não quero não, foca aí celular, foca aí, esses seguidor aí eu não quero não menino. Esses aí não, esse tipo de seguidor aí do caramba, tem mais aqui ó, quais em cima de mim aqui, vamos ver se vai escuro, no caso tinha que ser dali, vamos ver, conversar muito aqui, eles vão me ferruar. Tá muito escuro, aí pessoal, olha o punhado de seguidor aí, é seguidor pra caramba. Vocês viram aí, tanto seguidor? Mas esse aí eu não quero não. Quero seguidor aí do canal do YouTube aí. Mas esse tipo de seguidor do mato aí eu não quero não. É pessoal, tô carcando a cara aqui, achei outra, rapaz, mas que tem marimbondo, hein? É doido, meu. Achei outra cachorra aqui. Eu, hein? Olha aí, galera, olha o tanto, olha o tamanho dessa cachorra. Sei nem que marimbondo, como é que é o nome desse marimbondo aí? Eu, hein? Olha aí, que lugar feio. Bora carcar a cara aqui dentro, olhar bem pro chão. Tô aqui no meio de um buritizal, pessoal. Coisa feia mesmo. Eita, isso é um perigo. Mas teve gente andando por aqui, ó, o corte aí, ó. É. Coisa que é feia. É isso aí, pessoal. Tamo aí. Buritizal, tô bem no meio do buritizal aqui, ó. É buritinho pra todo lado. Então é isso aí. E vamos voltar pra trás, né? Bora voltar. Desse lugar sinistro. Bora voltar, bora voltar. É. Isso aqui, pessoal, andar no mato assim. Dá mais num lugar desse aqui. Tem que prestar muita atenção no chão, viu? É. Não. Perigoso demais. É. Não. Perigoso demais. Tem que prestar muita atenção no chão. Se inscreva no canal 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 E até o próximo E até o próximo